Saudações, queridos amigos, ouvintes e colegas do Blastcast, eu sou o Alexandre Galvão Xelão e estamos aqui reunidos nesta sexta-feira para mais um episódio, e dessa vez um episódio especialíssimo. É aquele episódio, olha só, olha a dica, é aquele episódio perfeito para apresentar ao seu amigo que não conhece o podcast. De qual episódio eu estou falando? Luca Torres! Fala pessoal, aqui quem está falando é o Luca do Nblastcast, e a gente está falando de melhores momentos. É isso aí, e por que eu chamei o Luca aqui? Porque da outra vez no episódio de Super Mario do Nblastcast eu fui pego de sopetão, então agora eu estou devolvendo o favor. Então, eu estava aqui conversando com o Luca e pensei assim, vamos ali, vamos gravar a abertura do episódio, vai ser interessante, uma coisa mais simplesinha e tal, acho que não vai nem doer. Aí ele falou assim, acho que não vai doer, então tá bom. Agora ele está aqui, estamos juntos aqui para fazer a abertura deste episódio. Não, como você disse uma vez lá no episódio de Super Mario, eu fui virar a esquerda, acabei virando a direita e vim parar aqui. É, o pessoal tem que saber onde coloca esse bebedouro, toda vez que alguém vai tomar água, erra o lado que vai virar, acaba caindo na sala do outro. É, vários crossovers acontecendo. É, mas é... Luca, esse programa vai ser um pouco diferente, porque assim, a gente já é o segundo episódio de melhores momentos que a gente cria aqui no Blastcast, o primeiro a gente, no início do ano, a gente está agora com a ideia de lançar pelo menos dois por ano, um no início do ano e um no meio do ano. É um episódio interessante que a gente reúne trechos interessantes, engraçados, na maioria dos casos, né, dos episódios do semestre que servem o quê? Para você apresentar o podcast para um amiguinho seu. Você tem algum amiguinho, Luca, que gosta de podcast? Eu tinha, né, pelo menos amigos, agora eu não sei se eu tenho mais amigos nessa vida. Estou brincando. É porque eles ficaram de pau. Estou brincando. Não, eu tinha um amigo que era fã pra caramba de podcast. Foi, assim, ao lado dele, assim, que eu fui descobrindo esse mundo, né, de podcasts da vida, mas faz tempo que eu não falo com ele, mas eu tenho um amigo que ouve vocês, é o Felipe Davi, aliás, estamos aí, ó, Felipe, Davi, meu amigo, que está ouvindo aqui, ó, estou no podcast dos caras, rapaz, estou aqui, mas ele... Como é o nome dele, Felipe Davi? Felipe Davi. Eu vou lançar um desafio para o Felipe Davi, entre aspas, ao vivo agora aqui no podcast, que é o seguinte, Felipe Davi, eu desafio você a comentar neste episódio pedindo uma música para tocar no final de um episódio do nosso programa, porque ultimamente estamos recebendo poucos pedidos de música, entendeu? Tem uma ou outra pessoa que vem falar comigo em alguma rede social, no Twitter ou no Facebook, e fala assim, não, qual é a música? Eu falo assim, não, comenta lá no link lá do episódio lá, porque a gente gosta de registrar os comentários lá, a gente gosta de pegar os comentários. É, não adianta vir chamar em privado, não, tem que ter comentário. É, não adianta mandar no privado, no WhatsApp e tudo mais. Então, Felipe Davi, estou falando, é, ó, o Luca vai mandar para você o link deste episódio e quando você ouvir, eu vou, eu estou lançando agora o desafio, Felipe Davi, vá aos comentários deste episódio e peça uma música, que aí quando eu ver o seu comentário na primeira oportunidade eu vou pegar. Eu vou, eu vou colocar, olha só, eu tenho aqui um pedido de música do Felipe Davi, amigo do Luca do NBushCast, ele está pedindo a música Borbulhas de Amor do Fagner. Então a gente vai tocar Borbulhas de Amor do Fagner no final do episódio. É só um exemplo. Nossa, eu acho que tem que ser essa música, hein? É, não, mas olha só, a gente aconselha que o pessoal peça o quê? A música do seu jogo favorito, porque como a gente, de games, eu acho que é o mais adequado a pessoa chegar e pedir. Não, eu quero ouvir a música da segunda fase do Sonic 2, por exemplo. A pessoa não sabe o nome, mas eu sei qual música que é, entendeu? É um exemplo aí de música que você pode pedir. Você não vai chegar aqui e pedir, sei lá, MC, quer vinho? Não, aí também não, né? Vamos ter um pouquinho de consideração pelo que que a gente está criando aqui, entendeu? Então, mais uma vez, Felipe Davi, eu quero que você vá aos comentários deste episódio, peça uma música e mais, e mais. Pegue este episódio e apresente para os seus amiguinhos, porque está muito legal, está muito divertido. É o episódio ideal, olha só, ideal, perfeito para você apresentar o podcast, para você apresentar o Blastcast para os seus amigos. Se ele já conhece o podcast, eu acho que vai ser menos relutante. Se o cara não conhece, não, é um cara doido aí que fica gravando umas besteiras aí na internet, mas é bem divertido, é bem legal, eu escuto aí que você vai gostar. Então, está lançado o desafio. O Davi está convocado, cara. Você foi convocado a escolher. Você tem essa responsa nas suas mãos e escolha com sabedoria. Agora que me veio uma coisa aqui em mente, deixa eu te perguntar uma coisa. Davi Luiz, né, seu amigo? Felipe Davi. Felipe Davi. Eu estou aqui, olha, eu já estou doido, Davi Luiz, eu estou louco. O nome Davi me deixa doido, porque eu tenho um outro amigo também que se chama Davi, mas ele também... Aparece o nome do jogador de futebol também, o nome dele é Davi. É, é o filho do Neymar, Davi e Luca, mistura o meu e o dele. Nossa Senhora, para que isso? Mas enfim, está lançado o desafio. Felipe Davi, vem aqui nos comentários desse episódio e peça uma música, que na primeira oportunidade a gente vai pegar seu pedido e colocar para tocar. Se você não fizer isso, Felipe Davi, Felipe Davi, não ignore o pedido, é a sua chance de... Cara, eu acho que eu nunca falei o nome de uma pessoa tantas vezes no podcast que eu estou falando agora, viu, Felipe Davi? E isso, Felipe Davi? É, eu estou parecendo tipo a mãe dele dando bronca, Felipe Davi, Felipe Davi, Felipe Davi, estou fazendo o dedinho assim, sacudindo, sabe, aquela afirmação de, menino, sabe? Estou desse jeito aqui e você não está dando. Menino, pede a música. É, menino, menino, vem aqui e pede a música, olha a chance, ele já está famoso sem nem fazer nada, olha só, se você quiser então, aí pronto, já até, no caso, eu até convido para participar aqui um dia, olha só. Ah, está convidado. Ó, está convidado, olha só, mas olha só, se ele fizer isso, eu convido ele para o episódio, pronto, estou aumentando, estou melhorando a oferta. Se ele for lá nos comentários, pedir uma música, eu vou chegar nele assim, Felipe Davi, a gente vai falar hoje sobre os jogos da Barbie, bora lá, vamos lá, chega aí que a gente vai falar sobre os jogos da Barbie hoje. Ele é colecionador de videogame. Ah, não, é o tipo de gente que a gente precisa aqui de vez em quando, tem vezes que a gente fica assim, nossa, a gente podia convidar alguém e tal, porque assim, dependendo do tema que a gente tem para gravar, a gente, sei lá, às vezes não compensa convidar outra pessoa, por exemplo, agora para agosto eu já estou programando o episódio da Evo 2018, já fechei com dois amigos aí para poder a gente participar, entendeu? Então, na medida do possível, a gente sempre traz um convidado. Então, Felipe Davi, olha só, se você for lá nos comentários, pedir uma música e a música tocar, o que é bem, muito provável de acontecer, porque não tem tantos pedidos de música assim, te convido para participar de um episódio, olha só. Olha isso, cara, que proposta. Não, não é proposta, não, desafio, é um desafio. Desafio, desafio. É porque se a gente faz um pedido, a pessoa leva na maciota, se a gente faz uma proposta, a pessoa fica, nã, 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 nã. Agora, se a gente faz um desafio, a pessoa fica, iiiiih... Tenho o que fazer. É, ó, o cara está me desafiando, ninguém resiste no desafio. Ninguém. Mesmo que a pessoa fale miseravelmente, ela aceita o desafio. Mas ela aceitou, né? É. Mas, então, sem mais churumelas, vamos fazer o seguinte, vamos agora para a nossa vinhetinha e, na sequência, fiquem aí com os melhores momentos deste primeiro semestre de 2018. Ficou bem legal, ficou bem legal mesmo. Foi eu mesmo que editei, ficou bem bacana. É modéstia à parte, ficou bem legal. Mas, ô, Luca, por favor, chama a vinheta aí, que aí a gente, na sequência, já vai para ouvir aí as loucuras que a gente aprontou neste primeiro semestre de 2018. Eu vou inventar um bordãozinho, assim, tipo, solta a vinhetinha aí! Com uma bosta, né? Aí, é, isso ficou bem brega. Só faz o seguinte, gente, solta a vinheta aí, bora, 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 que o Luca já deu bola fora, já deu bola fora, bora, 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 bora. Não, faz assim, solta a vinheta aí, então. Solta a vinheta aí. Ou então, como é que eu caio lá e falava maconha? Tá no programa de vocês? Mano, é, maconha. Maconha. Então, você veio e falou assim, vinheta. Vinheta. Ó, ficou da hora, parece a abertura, assim, de empresa de videogame, sabe? Tipo, EA Sports. EA Sports, é como diz o Gabriel, cheneguei. 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 Mas, sério, chega de enrolação, solta a vinheta aí e fiquem aí com os melhores momentos do primeiro semestre de 2018. Vinheta. Isso aí. Vinheta. Vinheta. Oh oh Tuka tuka Well Ah Rest Welcome to your room Something tells me I'm not gonna like this What is a man? Sonic's the name, speed's my game Let's go Ha ha Marry me with my money Então tá, começando em 3, 2, 1... Saudações, queridos... Normal, normal, normal... Ai, caralho... Mataram aqui, caralho, nem percebi, caralho... Não, é que eu tô jogando o jogo aqui, eu nem... Desculpa, Gilão... Agora eu posso? Não pode, pode... De novo, entrei... Só uma coisa... É pro seu bem, Xalão... Tipo, vamos ater só ao que acontece dentro do podcast... Fora das coisas, a gente tenta ficar imune... Como assim? Tipo, eu não reagir ao que eu tô jogando... Ah, tá, tá... Tipo, essas coisas, sabe... Agora pode ir, Xalão... Então, senhores, queridos, amigos, ouvintes e colegas do BlastCast... Estamos tentando aqui começar o episódio de hoje... Vocês estão vendo aí como é difícil o nosso trabalho, né... Pois é, hoje eu estou muito pistolado... Porque o computador aqui não tá ajudando... Mas vamos lá, é vida que segue... Segue o baile aí, então vamos lá... Nossa, velho, eu não tenho Chrome aqui... Não, mas essa é clássica, essa é clássica... Essa é clássica, eu já vi vindo essa... Eu não vou entrar na internet porque eu não tenho Chrome aqui... Você gravou isso? Claro que eu gravei... Primeiros melhores momentos do episódio, já... De 2018... Seguindo, então... Aí tivemos, cara... Cara, sério... O pior anúncio já feito... Cara... Conseguiu ser pior do que o anúncio de Peggle 2... Que aconteceu em 2013... É ridículo... Cara... Simplesmente aquela... A host da apresentação... Uma menina lá... Bem bonitinha e tal... Mas, cara... A menina parece que... Pegaram ela de algum lugar... É... Pegaram ela de algum lugar... Você quer apresentar pra gente aqui? Tipo assim... Desculpa... Eu não sei quem é... Eu não sei quem é aquela menina... Eu só sei que é... Eu vi... Acho que um dia antes lá no Twitter da... Eletronic Arts... Conheçam a host da nossa apresentação de amanhã... E tá lá o nome dela e tal... Não sei o quê... E a menina... Toda... Sei lá, velho... Não consegue passar... Tipo... Nenhum tipo de... É quase uma Kristen Stewart no palco... Entendeu? Não tem emoção nenhuma... Não passa nada... Entendeu? Aí ela senta do lado de um cara... Aí você vê que o cara é o... Eu não lembro o nome agora... Eu decidi anotar aqui na pauta... Mas ele é da Respawn... A Respawn pra... A título de... De... Associação... Pra poder ficar fácil de saber quem é... É a mesma empresa que tem... Fez o do Titanfall... Foi o último título que saiu dele... Aí... O que que aconteceu? Ela sentou do lado dele... Pra conversar com ele... E aí... Você tem um anúncio... Parece que eu tô aqui com fulano... E quer fazer um anúncio aqui e tal... A gente já tá trabalhando aí no... No novo Star Wars... Aí... Ó... Que legal... Como é que vai chamar... Cara... Que papinho... Vagabundo... Nossa senhora... Não tem que mostrar... É Star Wars... Jedi Fallen Order... Ah... Tem previsão... Se não... Ele tá em estágio inicial ainda... De... De... De desenvolvimento... E não sei o que... E tal... Eu fiquei olhando assim... Gente... É sério isso? Esse cara tá falando sério... Esse cara não tá de zoeira comigo não... Pelo amor de Deus... Foi a... Foi a... A chamada mais brochante que eu já vi... Vocês foram... Que legal... Não... Não tem nada... É preciso determinação... Foi bem... É... Cara... Eu fiquei assistindo aquele negócio... E fiquei pensando assim... Cara... Se eu fosse um executivo da Disney... Eu ligava agora... Será? Ó... Revolve os direitos... Revolve... É... Eu dava um jeito de pegar na hora o telefone... O número do celular desse cara... Ligava e falava assim... Cara... Me põe na linha... Me põe no microfone... No Viva Voz aí... Que eu quero falar... Ó... Estou... Eu sou o fulano... Eu sou o executivo... Não... É assim ó... Eu sou o fulano... Eu sou o executivo da Disney... Não... É... Eu sou o executivo da Disney... Não... Eu ia atender... Ele ia atender... Aí ia falar... Aí eu ia falar... Assim... Coloca no Viva Voz... Eu ia falar... Aham... Oi pessoal... Eu sou o executivo chefe... Senior... Monster... Motherfucker... Aqui da Disney... Mais conhecido como o Mickey... Mais conhecido como o Mickey... Vocês devem me conhecer... Entra aí... Ó... Estou tirando... Agora... Estou... 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 Revogando os direitos de Star Wars... Porque... A pessoa está cagando com a nossa franquia... Tá bom... E pagou caro... Pagou caro... A pessoa fica fazendo... Cagada com a nossa franquia... Tá bom... Nossos filmes estão muito mal aí... Vocês estão vendo... Aquele solo... É um erro... Aquele filme do solo... É muito ruim... E aí... Caraca... Cara... Fazia um momento... Tipo assim... Botava aquele cara... No lugar dele... Entendeu... Nossa... Meu sonho... Ser um cara... Um executivo da Disney... Com poder... Para fazer isso na hora... Juro por Deus... Porque cara... É Star Wars... Você não pode fazer um anúncio... Sentado numa cadeira... Conversando com uma menina... Aleatória lá... Como se tivesse conversado... Numa praça... Não teve uma imagem... Não teve uma imagem... Não teve nada... O nome do jogo... É Star Wars Jedi Fallen Order... Não... Ele podia pegar o... O modelo de Star Wars... É só botar embaixo... Assim... Fallen Order... Somente Star Wars... Não precisa nem ser... É... O cara... Eles tipo... Puxaram a fonte na hora ali... Fizeram... Não... Eu não sei... Ele vai e baixa... Baixa uma action figure... Do Darth Vader... Fala assim... É... Vai ter que... Fazendo somzinho com a boca... Sabe... Ah não... Ah... Pelo amor de... Saudações... Desculpa... Do... Vá... 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 Ah... Eu não vou apagar isso não... Eu vou deixar isso no início agora... Caramba... Eu só vou fazer... Eu só vou dar logo uma... Mega emendada com... Saudações... Queridos amigos... Ouvintes e colegas do Blastcast... Menos o Jonathan... Que toda vez tem que atrapalhar... O início aqui... Do programa e tal... A hora parece que a gente ganhou um troféu... Ah... Pra mim assim... Eu não comentei assim... Mas meu... Meu grande... Assim... Meu grande trunfo... É ter conhecido minhas amigas... Minhas melhores amigas são... Do Dota... Conhecendo o Dota... Então esse pra mim foi a melhor coisa... Que o jogo me deu... Tô fazendo um coraçãozinho com a mão... Gracinha... Eu tô fazendo aqui no chat... Vou colocar um ST2... São minhas amigas... Assim... Eu conto tudo... A gente viaja juntas... A gente sempre... Sempre que qualquer coisa que eu passo... Elas tão ali... Então... E eu tô ali pra elas também... Mesmo distante... Porque a Thay mora em Floripa... E a Thaís morava no Rio... E agora a Thay em Brasília... Então... A gente tá separada... Mas sempre juntas... Conversando e tudo mais... É bom... Do game é isso... Vocês ainda conseguem jogar juntas... Né? Sim... E é o legal é isso... Não é igual eu que jogo... Mas é tabuleiro mesmo... E não tem jeito... Se não tiver gente aqui... Você precisa de pessoas físicas... Não... E pra jogar tabuleiro... Pra jogar tabuleiro... Até que dá... Dá um pouquinho mais de trabalho... Mas dá... Nossa... Muito trabalho... Nossa... Pensa no zumbi site... Com uma pessoa no Skype... Nossa... Só fazer uma... Só fazer uma live cam aí... É... Joga no zumbi site... Com a live cam... Tanto que é fácil... É... Não... Aí também depende do jogo... Tipo assim... Se for tipo um banco imobiliário da vida... Coisa assim... É bom que você pode deixar o banco... Assim... Fora do campo de visão da câmera... Entendeu? Aí fica mais fácil... Oi... Alice fazendo presença especial aqui, gente... Olha só... Uma boa presença... Eu tô procurando áudio na minha internet... Aqui na minha aba... Onde tá vindo esse oi, sabe? Igual com o violão... Semana passada... Olha só... Uma invasão... Uma invasão... Uma invasão aqui no... Com o programa... Opa... Oi... Tudo bem com você? Silêncio... Aqui no vácuo... Aqui no vácuo... Ela não fala com bandeirantes... Fica calado... Não quero falar com bandeirantes... Com ninguém... Na frente das câmeras... Tá bom? Por que você matou a tua mãe? Não interessa pra você... Palhaço... Arreio... Arreio... Pronto... Ela já... Não fala mais com bandeirantes... A assessoria dela falou que ela só pode falar essas palavras... Falou maluco... Eu gosto da câmera... O microfone pra mim e tudo... Mas pra você ouvir um cara falar com você... Tá bom então... Mais uma vez talvez... Se eu fosse outra vez... Se eu tivesse a opção de assistir... Eu assistiria tranquilamente... É aquele filme que você não cansa... Eu acredito que isso é o principal... Pra você assistir um filme... Na minha visão... Se diverte... Você tem aquela experiência boa... E eu não sei se vocês tiveram também experiência... Não sei... Se acharam bom também... Eu gostei... E vale citar também... Que as cenas que ele volta lá na Espanha... Eles falam em espanhol... Cara... Isso como detalhe de produção... É muito bom... Saca... Eles poderiam mandar um inglesão ali... E passar o filme... E fizeram questão de... Deixar a galera falando em espanhol... Isso eu achei bem bacana... O que aconteceu comigo com Assassin's Creed... Foi que eu assisti Assassin's Creed... No outro dia... Eu fui internado com Apendicite... Podia... Aí já ficou com a raiva do filme... Não foi culpa do filme não... Tava... Tava escriptado no roteiro da minha vida... Isso aí... E eu não sabia... Mas você ia falando, Michelão? Pois é... Na época que a gente gravou a primeira parte desse tema... Tava pra lançar o Assassin's Creed... Tava pra lançar o filme... A gente não tinha visto... E até hoje eu não vi... Então eu fico na mesa... Eu também não... Não, sim... Vale a pena, pô... O filme é bom... O filme não é ruim não... É legal... Ele tem um... É diferente do jogo... Muitas coisas diferentes do jogo... Mas ele tem como... Ele tem um visual muito bonito... Eu sei que tem... Assim... A única coisa que... Pra mim foi a viagem do jogo... Mas eu entendi como necessária... Na leitura de filme... Pra mostrar um pouco mais de ação... É que o Animus... Ele... O cara... Quando ele entra no Animus... O Magneto... Ah... Ele... Ele se mexe... Saca... É... 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 O Fazbender... O Fazdobrador... Eu achei a ideia muito boa... De ele botar pra ele se mexer... Eu achei interessante... Fazdobrador... Não ficar parado... Na mesa... Ah... Agora eu entendi... Agora eu saquei... Eu achei que ia falar... Faz origami... Ou coisa assim... Fazdobradora... É... Fazbender... Mas é porque... Nossa... Então saindo... Agora eu entendi... Agora eu saquei... Pô... Tá vendo... Agora eu entendi... Agora eu saquei... Agora todas as peças se fecharam... Eu estou querendo tudo... Já no meu caso... É assim... Eu sou... Vamos dizer assim... Popularmente conhecido... Como tipo assim... Chegão... É... É... Eu já conheço o bit da Nintendo... É... Porque tipo assim... Eu... Que assim... Eu deixo entender... Eu faço... O meu comportamento dá a entender... Que eu não... Realmente não gosto... Entendeu... Eu abomino... Mas não é o caso... Cara... Meu quarto... Eu tenho... Eu tenho um fetiche... Olha só... Eu tenho até... Cuidado agora... Como que eu vou acabar com... Que eu vou revelar... Você ouvinte... Se você for menor de idade... Por favor... Tira as crianças da sala... Né... Se você estiver ouvindo sozinho... Por favor... Abaixe o volume... Ou sei lá... Sente-se numa cadeira... Porque é uma... É uma revelação... Revelação... Que... É... Música do Casos de Família... Agora... Eu tenho... Eu tenho um fetiche... Com... Bichinhos de pelúcia... Pelúcia... Assim... No geral... Geralmente bonecos de pelúcia... Ó... Deadpool... É... É... Deadpool tem isso... Você não assistiu... Tem a cena que ele... Não... Assim... Eu assisti... Mas não lembro... Esse que é o negócio... Unicórnio... Ah... Tá... Mas assim... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho um negócio... Com bichinho de pelúcia... Que eu tenho desde criança... Sabe... Eu acho... Acho bonitinho... Gosto de ter... Uma coisa assim... E a maioria dos bichinhos de pelúcia... Que eu tenho... São de personagens da Nintendo... A maioria... Presentes... Entendeu... E é aquela coisa assim... Que eu guardo com todo o apreço... Todo o carinho... Eu tenho... Eu tenho uns do Mario... Do Luigi... Do Yoshi... Um monte de... Tem uma almofada do Mario... Tem um travesseiro gigante da Samus... Esse é o... Ó... Isso aí... Vocês... Me julguem aí... De uma maneira... Com passimônia... Tá... Que é um daqueles travesseirão... Aqueles que você dorme abraçado... Sabe... Com um estampo... A capa da Samus... Então... Tem gente que... Que chega aqui... Na minha casa... Olha no meu quarto... Xelão... Você tem um travesseiro da Samus? Eu... Tenho... Aí eu... Eu não vou sentar no... Aí eu... Cala a boca de... É... Aí... Tipo... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho um pôster do Mario... Eu tenho um pôster do... Cara... Ai meu Deus... Eu estou... Eu estou... O personagem do Xelão... O odiador da Nintendo... Está sendo desconstruído nesse momento... Tem um pôster da... Do jogo Metroid Other M... Na minha parede... Aí vai... Um quadro do Smash Bros... E por aí vai... Esse é o que eu ainda quero comprar pra... Pro meu... E tem uma almofada do Mario & Luigi... Também... Super fofinho... Daquelas que a gente compra nessas lojas de... De varejo... Tipo... Essas riachuelos da vida... Sabe? Aham... Tem um... Só não tem um jogo de cama... Porque na época... Não tinha acabado... Eu tenho só desculpa... Mas... Mas... É... É... Em defesa do Gabriel... É... OVNIs existem, viu? Sim... Porque OVNI... É um objeto vador não identificado... Então... É fato que eles existem... Tecnicamente é real... É... Pode ser um drone... Pode ser um balão... Pode ser qualquer coisa... Que não seja identificado... Ou pode ser uma nave especial... Pode ser... Pode ser um abutre... Que teve um derrame... No meio do voo... E tá carinho... Pode... Pode ser... Pode ser um urubu... Com LED... Saca? Pode ser um urubu... Sei lá... Umas oito horas... Eu levei... Tipo... Explorando... Sabe? Não fui... Diretão... Se for diretão... Você faz... Mas tipo assim... É aquele tipo de jogo... Que assim... A primeira impressão... Não ficou tão boa... Mas tipo assim... Ah... Vou... 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 Ouvir o conselho do amigo... Vou dar uma segunda chance... Pra esse cara aqui... Aí eu fui e joguei novamente... É... Realmente... Ele não é tão ruim assim não... É um que... Que... Vamos dizer assim... Felizmente agora eu tenho ele pra sempre... Porque assim... Eu tenho ele em formato digital... Qualquer hora eu posso ir lá... Tal... Tipo assim... Bateu aquela vontadezinha... Ah... Posso jogar ele de novo lá... Entendeu... Então... Fica o meu... Minha pequena consideração... Com o Mini S2... Assim... Pela The Order... Tá... Eu serei... Serei julgado por falar mal de The Last Guardian... E falar bem de The Order... Eu estou vendo isso... Mas... É a minha opinião... Enquanto as pessoas não pagarem meus boletos... É a minha opinião... É engraçado... É engraçado que eu fui dois extremos com você... Porque eu te odiei e te amei... Tipo em menos de cinco minutos... Tá vendo... Foi a redenção... Foi o... A... Tem que falar... Eu fui do... Do extremo e foi... Foi o Head Blash Redemption... É isso... Excelente... Nossa... Caraca... Eu fui... Fui do... Eu fui do tipo assim... Da revolta à redenção... Uma coisa assim... Eu queria fazer só um comentário... Só para não perder a linha de raciocínio do Gabriel... Que é o seguinte... Que é... Igual eu falei lá... Como o vício... É... É sempre algum prejuízo... Que é justamente isso... Quando que vocês viram que estava tendo prejuízo... Entendeu... Quando que... Quando que subiu... É... Acendeu aquela luz vermelha... E falou assim... Opa... Pera aí... Acho que está passando dos limites... Que no meu caso... Por exemplo... Igual eu falei... Que eu comprava os jogos só para ter... Não jogava nem nada... Foi quando eu vi que eu tinha... Que às vezes eu ia comprar... Várias cópias do mesmo jogo... E cópias físicas... Caraca... Velho... Várias cópias... É... Tipo... Legend of Zelda... Aquele... Aquele Gamecube... Qual que é? Sem ser o Weedwake... Twilight Princess... Twilight Princess... Eu cheguei a ter três cópias dele... Saca... Jesus... Porque... Pera aí... Olha o Tiff do... Olha o Tiff lá do Xbox... Meu grau aí... Mas pera aí... Eram as três cópias para o mesmo sistema? Isso... Três cópias de Gamecube... Saca... Nossa... Você era o Tiff... Você era o Tiff do Xbox... No grau... Não, não... Não precisa... Não, não precisa rebaixar ele... Puta que pariu... Mas era assim... Você fazia como? Era tipo... Era tipo... Uma cópia para jogar... Uma para guardar... E uma para... Sei lá... Para a herança do seu neto... Para dormir junto... Para dormir junto... Esse era o meu... A minha... A minha intenção... Então, por exemplo... Eu comprei lá uma cópia... Beleza... Eu olhei lá... Poxa... Esse manual aqui... Está um pouquinho rasgadinho... Não gostei... E ia lá... Comprava outra cópia... Aí vinha o manual perfeito... Mas o disco... Não estava... Não estava legal... Tem um arranhadozinho... Vai que esse disco... Para de funcionar... Aí eu... Nisso... Fiquei com três cópias... Aí depois eu vendi... As outras duas... Que não eram... Entre aspas... Dignas de estar na coleção... Né... Mas... Ia comprando cópias e cópias... Mesmo que todas as três... Funcionassem... Entendeu? Que doido... Esse foi o meu sinal... Vermelho... E isso... Passei para outras coisas... Tipo... Nintendo DS... Eu já tive... Acho que bem uns oito... Sabe? Não ao mesmo tempo... Mas... De... De... Oito DS... 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 É... No momento eu tenho... Caraca... É... Na época que eu conheci o Felipe... Ele era tipo assim... O cara mais... Vamos dizer assim... Especialista em portáteis... Que eu já tinha conhecido na vida... Porque tipo assim... Era... Era quase que... Toda semana ele aparecia... Ou com um jogo novo... Ou com um portátil novo... Eu lembro direitinho... No dia que ele apareceu com um... Um Game Boy micro... Aquele pequenininho... Sim... E ele mostrava... Tão de aniversário... É... Ele mostrava aquilo com tanto... Tanto... Tanto orgulho... Sabe? Tipo assim... Olha só isso... Olha só isso aqui, cara... Olha só o tanto que é bonito... De taxas... É... Quase isso... Era quase isso... Ele pegava aquele portátilzinho... Era como se ele fosse... O Gollum segurando o anel... Era quase isso... Eu tive muito esse problema... Esse Game Boy micro... Que você comentou aí... Eu tive dois... Pra você ter uma ideia... Aí... Dois do mesmo... Saca... Dois... Eu tenho até uma foto no... No meu Facebook... Tá lá assim... Tipo... Gêmeo... Saca... Dois Game Boy micro... Edição de aniversário... Era tipo assim... O medo de eu perder um... De eu ser roubado de um... Eu tinha que comprar outro... Jogava... Mas jogava pouco... Saca... Então assim... É... Realmente... Esse era o meu vício... Saca... O vício de ter... E de... Não conseguir ter de novo... É... Falando de gente gostosa... Vamos falar da Lara Croft então... Depois de alguns vazamentos e rumores... A Square Enix finalmente confirmou... Que Lara Croft vai ter um novo jogo... Chamado Shadow of the Tomb Raider... Confirmaram lá... Soltaram um trailer e tudo mais... Aí... Aí vem outra decepção... Ah... Cara... A Square tem que parar de lançar trailer CGI... E lançar trailer em game... Véi... Todo trailer de Tomb Raider é CGI... Cara... Cara... É um jogo... O mínimo que você tem que mostrar... É nem que seja... Por um minuto... É gameplay... Eu quero ver gameplay... Quero ver como é que é esse jogo... É coisa que o Red Dead não fez... É coisa que o Red Dead não fez até hoje... Mas o Red Dead ele tem uma reputação... É isso é verdade... Uma confiança maior... Aí... E aí ainda tem um outro detalhe... A gente já tá em período pré-E3... Aí tá aquele negócio... Todo mundo segurando tudo... Pra poder mostrar só na E3... É... Fica assim... Essa época do ano não tem nada... E qual é desse nome... Cara... Shadow of the Tomb Raider... Vai virar igual... Aquele filme do Planeiro dos Macacos... Sabe o que é esse nome aqui... É Rise of the Dawn of the Planet of the Apes... Sabe... It's gonna be... A Planet of Apes... Mas só pra finalizar as minhas expectativas... A expectativa é sei lá... VR... Fica acessível pra eu jogar Skyrim... Não, não, não... Duvido você ficar 10 minutos... 15 minutos jogando... Mais 15 minutos jogando Skyrim... Cara... Skyrim, velho... Eu fico imaginando... Jogar Skyrim no VR... Deve ser quase um episódio de Black Mirror... Cara... Deve ser muito delícia... Deve ser... É o único jogo assim... DLC... DLC... Marque no bingo... Deve ser... Começamos bem o ano... Deve ser o jogo mais tesão de jogar no VR... Porque acho... A ambientação perfeita... Pra esse tipo de coisa... Tô testando pra saber... Espero que saia no Google Cardboard... Também... Pra eu poder jogar... Ah... No Google Cardboard... Eu já joguei... Eu já fiz teste... Sabe... Só que tem um delay... A resolução... Ela fica muito granulada... Então... Não... Não dá ainda... Sabe... Mas eu tive uma leve experiência... De jogar com... 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 Cardboard... Cara... É... É interessante... Pra caramba... Mas... Mesmo com a conexão... É... Com o cabo... A taxa de transmissão... Não é o suficiente... Pra... Pra... Você ter uma resolução boa... Por exemplo... Eu fui testar o Aerotruck Simulator... É... Eu não consigo enxergar o painel... Nitidamente... Eu não consigo ter uma resolução decente... A ponto de eu conseguir ver... A quantos quilômetros por hora... Que eu tô... Em qual jogo... Aerotruck... No Aerotruck... Ah... Mas aí... Isso aí já é um plus... Que é tipo assim... Ah... Eu sou um motorista de caminhão... Bêbado... Mas eu testei no... ProHeadCars também... Problema... É tipo assim... Olha... É uma feature extra... Entendeu... Você joga... Como se estivesse embriagado... Sob efeito de rebite... Com as partes da simulação... Aham... Não é um simulador... Então... Você tá simulando... Você tá sob efeito de... Toma aí... Enxerga essa porra... Nesse número... Efeito de droga... Desculpa... Pra poder fazer... Pra poder fazer o frete... Dentro do prazo... Entendeu... Mas... Efeito sabe do que também... Ah... E a pia... Hã? E a pia... E a pia... Então... Vamos comentar aqui rapidamente... Sobre... Algumas coisas... Que podem... Que podem ser anunciadas lá... Algumas que são certezas... E tudo mais... E outras... Que a gente não sabe... A gente tá especulando... Uma delas... É sobre... Mas antes de mais nada... Deixa eu só dar um parênteses aqui... Será que... Eles vão começar a conferência... Ou em algum momento da conferência... Eles vão... Fazer uma espécie de... De discurso... Tipo de panos quentes... Em cima daquele papo de microtransações... Que gerou tanta polêmica... Do final do ano pra cá... Eu como especialista de microtransações e delícias... Eu acho que... Eles não vão falar nada... Porém... No... Já pulando ali pro Battlefield 5... Que já foi anunciado que ele não haverá... É... Edição premium... Com DLC... Season patch... É verdade... Eu creio que... Eles vão apelar dessa forma... Pra... Meio que... Ofuscar o que aconteceu com Battlefront 2... Entenderam? Eles vão... Já... Falar... Ah... Sem... Isso... Sem aquilo... Sem microtransações... É... Eu... Eu... Não... Não... Não confio 100% nisso... Eles... Ainda... Eles vão... Eles vão usar e abusar da palavra grátis... Conferência... É... Eu ainda pensei assim... Falar... Beleza... Eles anunciaram... É... Já... Já adiantando aqui... Eles já anunciaram... O... O Battlefield 5... Inclusive ele já tá em pré-venda... Aí eu falei... Ah... Beleza... Eles falaram que não vão ter... É... Season patch... Tá... Mas ele... Ele tá disponível... Ele tá disponível em duas versões... Na Origin... Olha ele tá saindo a 209... A versão básica... E 279... A versão de Lax... Que é absolutamente um... Um boost pra quem joga online... Aham... Simplesmente isso... É... Igual eles fazem com todos os jogos... Com todos os jogos... É... Então... Eu ficaria frustrado... Acho que se... Aí cumprisse a palavra dela... Sabe? E não soltasse um premium depois... É... Acho que é só isso... Só... Até hoje eu não entro na minha cabeça... Jogar com esse tipo de personagem... Você tá ligado que ele tem 26 anos, né? 26 anos, né? Aham... A Nintendo revelou a idade dele... 26 anos... Quase 50, né? É... Corpinho de... Corpinho de 30 anos... É a pizza, né? É a pizza da pizza... Macarrão... Estamos aqui também com ele... O Gabriel... É... Tsemi... Gabriel... O Jack... E vou... Eu só tenho o bigode... Porque o Pixel era grande demais... E também... Vou fazer a apresentação... Terminar a apresentação... Agora você só tá calhando... Você tá fazendo a mãozinha? Tem que fazer a mãozinha... Tem que fazer a mãozinha... Porque... Porque se você não fizer a mãozinha... Não dá... Então vou continuar a apresentação... Vou apresentar agora também... Estamos aqui também com o Felipe... E aí, galera... Beleza? E eu jogava com o Mário... Antes de eu saber que o Mário era o Mário... E? E também... Para completar o nosso elenco... Estamos aqui com o Bambino... Esse é Ragazzo aqui... Que não vale muita coisa... Mas tá aí... É nosso amigo também... O Jonathan... Que passa? Que passa? Agora eu estou aqui... Alisando o meu bigodinho... De Tony Ramos... Naquela novela... Que ele era em italiano... Terra Nostra... Terra Nostra... É isso... Tinha uma outra também... Eu estava tentando lembrar... O que ele fez depois... Verdade... Ele fez uma outra também... Agora ele está fazendo um português... Que não tem sotaque... Ah, mas... Aquilo lá... Eu ouvi dizer... Que eles preferiram fazer sem sotaque... Porque era mais fácil... Porra... Mas não estamos aqui... Para falar de novela... Estamos aqui para poder... Nós estamos aqui... Para falar de novela... Estamos aqui para falar de Mário... E de Sonic... Então vamos começar a falar... Sobre... Estes dois ícones... Dos vídeos... Pior... O cara... O italiano e espanhol... Não, não... Para vocês verem... Para vocês verem já o preconceito... Todo mundo se apresentou... Falando do Mário... Ninguém falou do Sonic... Nós estamos... Um bandido da puta... Minha amiga... Ah... Foda-se o Sonic... Foda-se... Eu queria deixar registrado... Eu queria dar registrado... Esse comentário dele aqui... Porque quando ele chegar nesse episódio... Ele vê que a gente viu o episódio... Poxa... Valeu, cara... Assim... Lá atrás... Assim... Um episódio lá atrás... Mas foi um comentário recente... Então eu queria destacar... Queria destacar aqui... Valeu, cara... E cara... Isso motiva o nosso trabalho... É muito bom... Sim, sim... Obrigado mesmo, cara... E vai ver que vai ficar só... Cada dia melhor... Não... Melhor equipe de podcast da internet... A hora que ele chegar no podcast... Melhor equipe de podcast da internet... E... Aham... A internet... Como a gente não tem vídeo de música de ouvinte... Então a bola passa para a gente... É a vez do... Jonathan... Jonathan... Sua vez de escolher uma música... Vou intrometer... Em homenagem ao nosso... Ao nosso comentário... Coloca a música do... Do Fire Emblem... Né... Já que ele é tão fã do jogo... É... É mesmo... Então eu vou colocar uma música aqui... Em agradecimento ao nosso ouvinte aqui... O Ed... Vamos colocar uma música... A música tema de Fire Emblem... Agora no final do programa... Por favor, Ed... Obrigado mais uma vez... Vamos colocar uma música aí... Hã? É... Continue acompanhando... Quando você chegar nesse episódio... Você vai ver nosso comentário aí... Você vai ficar... Faça uma recomendação... Assista os nossos melhores de 2017... Foi muito bom... Acho que é o 130... É o primeiro desse ano... O primeiro de 2018... Muito bom... Deixa eu ver aqui mais... Ah sim... O episódio da próxima... O nosso próximo episódio... Vai ser um episódio um pouquinho diferente... Aguarde pra ver como é que vai ser... Sobre a semana passada... A gente não teve o episódio publicado... Pois a gente teve uns probleminhas de logística... De pessoal e tudo mais... E não deu pra gravar... Pedimos desculpas pela ausência do programa... Eu devo... Se eu não me engano... Acho que... Que assim... A gente tá gravando... A nossa linha do tempo é uma bagunça... Entendeu? Mas se eu não me engano... Eu acho que eu gravei... É mais bagunçado que Star Wars... Eu deixei um recado lá... No dia da postagem lá... Que ficou faltando... Mas... Podem... Podem ter certeza que... É pra melhor... Tá bom? Então... Fiquem aí com... Entre aspas... Pedido de música do Ed... E a gente se vê no próximo episódio... Tchau... E que a força esteja com vocês... Ela está... Ela está... Ela está... Nós... Nós... Eu não lembro a treta que teve... Mas acho que ela... Não tinha um direito... Bom... Faz silêncio aí... Rapidinho... Deixa eu ver se tá pegando aqui... Tô bem... Alô... 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 Alô Goiânia... Alô Goiânia... Estou fazendo um teste aqui... Provavelmente vai pro final do programa... Pra ver se tá gravando bonitinho... Tá pegando... Agora tô vendo que tá bonitinho... Tá pegando, cara... Tão pegando geral... Sou... Saudações... Queridos amigos... Ouvintes e colegas do Blastcast... Estes são os destaques de hoje... Ah... Não definiu a ordem, né? Eu ia começar... Eu ia começar... Deixa eu começar... Deixa eu começar... Não... Você é burro, cara... Que loucura... O cara é que deu branco na minha cabeça... Eu puxei o ar pra falar e esqueci, velho... Que coisa absurda... Aí ficou segurando o ar... Foi ficando roxo... Foi mais ou menos isso, cara... Tocou aquela música do Sonic, saca? De barulho lá... Caralho, velho... Peraí... De um branco aqui... Como é que eu ia fazer a chamada... Era do jogo lá... Que você falou... Não, não... É do Star Wars, cara... É do Star Wars... Mas é tipo... A chamada... Eu ia fazer... A manchete... Então... Mas é que fugiu a palavra da minha cabeça aqui... É... É direitos... É... Eu tava com licença na cabeça... É a mesma coisa... Eu já falei que eu vou cortar... Tá... E assim... Eu te fiz aquela pergunta antes... Se você achava o jogo repetitivo... Se você... Via que tinha alguma coisa se repetindo e tal... Porque assim... God of War... Me parece... Assim... Eu não tô dizendo isso como uma característica ruim do jogo... Eu estou... É só uma opinião... Mas assim... Que não necessariamente é algo ruim... Ele é um jogo... Ele é encaixotado... É tipo assim... Parece que tem uma forma de fazer God of War... Sabe? Vamos fazer dessa forma... É... Vai ter os combos super... Super... Ultra... Mega bem feitos... Jogabilidade fenomenal... Sangue... Jorrando na tela... E... E a história... Uma história assim... Boa... Mas que encaixa... E... E eu te perguntei isso... Porque nesse novo God of War... Parece que foi... Uma mudança de paradigma... Sabe? É... O dia do lançamento é hoje... Se é sexta-feira que você tá ouvindo... É hoje que tá saindo o jogo... Então assim... Sempre saem terça-feiras os jogos... Pois é... É... E assim... Eu ainda não joguei... Ainda não vi a história e tal... Mas... Pelo que todos estão falando... Pelo... Os sites de notícias... De análises... De críticas... Foi uma mudança nesse paradigma... Sabe? Porque antigamente... Você falasse assim... Cara... Quem que é o... O Kratos? É o cara que mata todo mundo... É o... É o fodão... É o... O Chuck Norris... Da... Da... De Esparta... Saca? É... 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 É o quê? É o... É o Chuck Norris... De Esparta... O que é que deu... De Esparta... Pior que é bem essa... E agora... A barbona que ele tá agora... Não é difícil não... Pois é... E agora... Parece que ele tá com a pegada meio... Do Joel... Sabe? Do The Last of Us... Aquela parada do Paizão... Saca? Aquela parada de jogar com um NPC... Até onde eu sei... Eu acho que ele é NPC... Eu acho que você não joga com ele... Mas assim... De jogar sempre com a companhia do filho dele... E tal... E tem uma história que faz assim... Completo sentido... Você não tá ali assim... Jogando uma história... Você parece que você tá vivendo uma história... Junto com um personagem... E... E que é legal, cara... Porque ele manteve aquela... Aquela... O Kratos porradeiro... E adicionou mais camadas... Sabe? A Cebola... Que é o personagem do... Cebola... Principal do God of War... Referência ao Shrek... Exatamente... Aê, Jonathan... Obrigado... E um remake que eu gostaria muito que acontecesse... Mas esse, infelizmente, eu sei que não vai acontecer... Por causa de muitas razões... Seria um remake ou uma remasterização de Castlevania Symphony of the Night... Hum... Boa... Boa... Esse é um que... É a utopia... Isso é um sonho utópico... Isso eu sei que nunca vai acontecer... É uma coisa que muita gente quer... Mas, infelizmente, jamais teremos... Porque... Koji... Não, Kojima, não... A Konami... E o Igarashi... Ele também não trabalha mais na Konami... E os direitos de Castlevania ficaram com a Konami... Então... Castlevania hoje tá igual Metal Gear... Você resume a... Máquinas de patim... A putaria generalizada... É... E no caso de Metal Gear vai virar aquele... Aquele negócio chamado Metal Gear Survive... Aquele figo bastardo do... The Walking Dead... Engraçado, né? A Konami tem tanta franquia boa na mão... E não sabe mesmo... Não sabe trabalhar direito... Konami... Com essas duas... Cara... É... Só com a nostalgia, pô... Eles conseguem tanta coisa... Não tem de dar alguma merda... Conseguem a mesma coisa... Eles podem conseguir tanta coisa... Mas preferem só o nosso ódio... Nosso rancor... É... São três empresas... A Konami, a Fega e a Capro... Que não sabe... Tem tanta... Tem muito material... Mas não sabe utilizar... Mas continuando onde a gente tinha parado... Você tava falando do Max Payne... Que não ia caber no PC do seu amigo... Sim, sim... Mas... Antes disso... Mas também que judiação, né? É... 486... É... Aí você tava falando da velocidade... Com que os componentes vão evoluindo... Entendeu? Tão rápido que eles... É... É... Caro ouvinte... Você já ouviu falar do nome Pentium? Pois é... 486 veio antes disso... Que isso... 486 veio antes... Misericórdia... E tipo... O pai dele, né? É... E você já... Vocês já ouviram o Windows 95? Pois é... Ele também ainda não existia... Era o Windows 3.11, cara... Cara... Eu... Quando eu fiz... Aula de informática... Foi no... Foi no DOS... Não era nem no Windows... Não tinha nem no Windows... Na escola de informática... Sim... Na escola de informática... Onde eu fiz o meu... Curso de... Curso profissionalizante de informática... Como gostava... Que eu estava falando de falar na época... Não tinha Windows... Os computadores não tinham Windows... A gente aprendia... A gente utilizava basicamente... Era basicamente dois módulos... Que a gente fazia nesse curso... Era um módulo de digitação... Que a gente... Tinha um programa no DOS... Que era... Vinha num disquete... Que o professor tinha que instalar em... Pegar esse mesmo disquete... E instalando o computador... E executando, né? O programa... Pegava o disquete... Executava lá no... Num programa... Tirava o disquete... Colocava no computador do cara do lado... E ia executando... Pra poder ir abrindo esse programa... Entendeu? E além disso... Além desse módulo de digitação... Tinha um outro módulo lá... Que era meio que programação... Entendeu? Pra você aprender a navegar no DOS... Você coloca aqueles comandos de diretório... Comando de executável... E por aí vai... Hoje tem uma coisa legal... Porque você pode acessar o DOS ainda... Depois... Testem... Cara ouvinte... Teste um comando... É formato e C dois pontos... É bacana... Não, não... Faz isso não... Pelo amor de Deus... Ou senão... Apaga a pasta System 32... Que o PC fica bem mais rápido... Não... Pra você ter uma ideia... Quando eu fui fazer meu curso de informática... Não se utilizava o termo... Disco rígido... Se utilizava o termo... Winchester... 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 Isso... Realmente o termo disco duro existia também... Disco duro... Realmente... Disco duro... Que é o hard disk... É... A tradução literal de hard disk... Disco duro... Que o pessoal falava... E aqui o vigilante está passando... Mas ignorem... Por favor... Winchester é porque... Foi uma das primeiras marcas de HDs... Que surgiu assim... Que despontou... Aí quando a pessoa... Aí quando a pessoa... É... Aí quando a pessoa ia se referir ao disco rígido do computador... Não falava... Não utilizava o termo disco rígido... Falava Winchester... Eu achava o máximo... Olha só... Estou aprendendo umas coisas muito maneiras... Cara... Apareceu até no palácio... Falou pro Lau... O João Santo Cristo com Winchester 22? Ah... Outro Winchester... Saltações... Saltações... Queridos ouvintes e... Amigos e... Colegas do Blastcast... Estamos reunidos aqui... Mais uma vez nesta sexta-feira... Para mais um episódio... E desta vez temos... A ilustre... A luxuosa... A... Cheirosa... Cheirosa... É... Ah não sei... Aí já é meio íntimo demais... Mas tá bom... Ah não sei... Normalmente todas são... Não... As... É... 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 Mas enfim... Estamos aqui com as... Com ilustres visitas aqui no nosso programa hoje... E como vocês perceberam o Gabriel também está aqui... Opa... O Gabriel Jackson aqui... E... Hoje o foco... Só nas saia jeans... E... Das nossas... Ela passou um trocadinho... Com saia jeans... Estamos aqui com a Mari... Oi gente... Eu sou a Mariana... E esse é o Nerdista... Só que não... Só que não... Errou... 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 Senhorita... Por favor... Aqui é um... Aqui é um... Aqui é um meio de comunicação diferente do seu... Por favor... Eu ainda... Eu ainda estou aprendendo... A mexer no Discord... Ainda sou a... Gamer velha... Eu ainda estou... Tentando me adaptar... Aham... E estamos aqui também com a Aninha... Oi gente... Eu sou a Aninha... E pau no c... De machista... Nossa... E por último... Mas não menos importante... Estamos aqui também com a Fê... Oi gente... Eu sou a Fê... E eu odeio Nerd... What? Nossa... Você é o que então? Vocês vão entender... Vocês vão entender... Eita... Até o cachorro ficou revoltado... Meu japonês é... Meu japonês é tão patife... Quanto meu italiano... Sabe? Porque italiano... Você fica com a mãozinha... E japonês é falar... Descar no final... É... Simplesmente isso... É... Você é japonês de Boston... É... Desse jeito... E... Estamos aqui com o... Lucas... E aí galerinha... Lucas Marins aqui... E os jogos de luta... De anime... São os melhores... Que são feitos... De todos os tempos... Utilizando os personagens de anime... E estamos aqui também... Com o... Gabriel... Opa... Gabriel Jax aqui... No episódio de hoje... Jogos de anime... Bem jornal... Vinalista... É... Não... Moço... Isso é abertura de Dragon Ball... Não... Ah é? Não precisa... É... Ele tentou fazer... Hoje... Frieza morre... Não... Não... Tinha que falar assim... E o episódio do Blastcast... Desta sexta... Será... É... Frieza morre... Não... Não... Mas tem que dar... O spoiler do Blastcast... É... Aí o... O spoiler é... E estamos aqui também com o Filipe... Opa galera... Boa noite... Aqui é o Filipe Fernandes... E hoje vamos falar de jogos baseados em anime... E hoje é meu aniversário... Êêêê... Sexta-feira 3... Êêêê... Parabéns... Parabéns... Aniversário Odesca... Fazer igual o Filipe... Mano... É... É... Aniversário Odesca... Né? Não é que fala aniversário em japonês... E estamos aqui também com o Jonathan... Rasengan... 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 Isso aí é um jogo de anime do... Maroto né... Quase o tempo inteiro... Rasengan... Rasengan... É assim... Rasengan... 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 Tipo assim... Bem mais fino... Cara... Minha reação... Eu estou apavorado aqui escutando tudo isso... Eu não entendi porra nenhuma... Meu Deus... O que está acontecendo... É... Basicamente... Você jogando... Você jogando... Qualquer jogo do Naruto e tal... Pegou o Naruto e fica... Rasengan... 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 E vai indo... É o... É o Hadouken do jogo do Naruto... Ó... Aniversário... 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 Japonês... É... Tanjobi... Ah... Eu lembrei a... A abertura que eu ia fazer... Eu ia falar que na época do Mirk... Alguém já conversou no Mirk? Eu... 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 Eu tenho... Tenho muita saudade inclusive... O meu apelido era... Kamehamehaker... Ai... Puta... Meu... Não... Tinha um colega meu... Que tinha o melhor... O melhor... O melhor nome do Mirk... H-T-T-P... Dois pontos... Barra, barra... Tudo escrito... H-T-T-P... Dois pontos... Barra, barra... Era difícil... Aí chamou o Vila H-T-T-P... Logo que você estava falando da Ayla... Eu estava vendo aqui... Sabe quem que a Ayla parece? Hum... A mãe da Bulma... Mãe da Bulma... Mãe da Bulma... Cabelo... É... Putz... Eu não estou ligado... Parece a mãe da Bulma... Só que mais novinha... Isso... Muito... Digita no Google aí... Mãe da Bulma... Vamos procurar a mãe da Bulma... Mãe da Bulma... Você vai ver aí... Você vai ver aí... Mãe da Bulma... Deixa eu ver aqui... É Bulma... Ah... Estou ligado... E ela tem o cabelão... Ela tem o cabelo curto... Essa... Ela tem o cabelo mais para cima... Tipo Marche... É senhora Brice... Brice... É assim... De aparência... Ela parece... Parece a mãe da Bulma... Agora... De jeitão... Só que o cabelão parece mais... Aquela menina... Aquela guriazinha lá... Que... É... É a... Acho que é a Lunch... Não lembro... É Lunch... É Lunch mesmo... e daí o robô ele tem mais porrada física, tem um pouquinho de cura também, os disparos de longe e o Magos ele é trevas, coisa e tal ele é um magão, literalmente ele pode usar todos os tipos de magia do jogo, literalmente não chama ele de magão não parece, sei lá, o nome chama de magão, que magão parece nome de, sei lá, velho pararam, 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 pararam é o Cid Neymar é o Cid Neymar é o Cid Neymar é o Cid Neymar pegou, pegou a referência sabe o que que parece? aparece o nome, tipo o apelido de alguma pessoa que todo mundo conhece numa cidade pequena, sabe? Não, fala lá com o Magão que ele resolve ou então alguma coisa tipo armazém do Magão sabe? o Bar do Magão, velho o Bar do Magão alguém faz uma com Magos no Bar, pelo amor de Deus puta merda enfim outra coisa própria aí a Blizzard aí a Blizzard ficou mais catonesca aí foram pro caminho diferente é estranho mas isso que é o legal não, mas inclusive tem briguinha entre quem joga Dota quem joga LOL quem joga Heroes of the Storm tem essa briguinha? tem 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 a outra coisa eu de todos eu julguei Dota ae voltou o hate eu estava sentindo falta do hate tem que manter a pegada né vocês estavam muito de boa vocês estavam concordando deixa eu recarregar a minha pistola eu vou recarregar a minha é igual o Solar Beam saca eu vou carregar a minha é tipo aquela nail gun do Quake sabe? não importa onde eu atiro vai machucar boa eu gosto do LOL não gosto tanto do LOL porque eu acho que ele é mais complicado eu gosto mais do LOL o disco Dota é bem pior mas dos que eu joguei que é o LOL eu jogo o LOL e o Heroes of the Storm o Heroes of the Storm é bem mais simples só que eu acho muito mais é o único que eu joguei que eu joguei justamente por ser simples tá, mas peraí só pra manter o foco aqui no assunto do episódio e a comunidade do LOL? eita tóxica totalmente tóxica totalmente tóxica assim, eu não ando pegando tanta gente tóxica mentira ah não, pessoal não, tem uns dias que eu pego umas crianças jogando puta que pariu você pega vai lá você pediu lá ah, eu quero jogar de ADC que é o atirador aí o cara eu pedi primeiro cara, olha aí na lista eu pedi primeiro ah, vai tomar no aí a gente começa é aquela assim aí liga, né aí você pega olha assim puta teve uns dias uns tempos atrás que pegaram pegou e falou assim ah, meu pito você é o curva eu peguei e falei porque esses 3 milímetros nem dá pra sentir aí já aí já fudigo moleque, moleque não falou o que eu o Jonathan ele baixa no mesmo nível dos caras, né eu devolvo na mesma moeda bateu e levou ao invés de deixar quieto ele fala assim ao invés de deixar quieto ele fala assim ó, esses 3 milímetros aí eu não tô nem sentindo você ainda deixou pra encostar nele eu pego não, eu pego e eu uso eu uso da tática da resposta autodepreciativa eu dou resposta pro cara me detonando o que piora a situação do cara se o cara pegar e me chamar de viado eu pego e falo vem aqui pra eu te chupar inteiro então gostoso aí a galera já pega e fala ih, sujou pro teu lado aí moleque morreu o assunto aí eu nunca mais essa é a tática do Eminem saca? no filme do Eminem 8 Mile ele ganha a batalha de rap desse jeito ele tipo na batalha de rap todo mundo fala umas paradas pro outro assim tipo chugando o cara aí ele entra na batalha falando todas as merdas que aconteceram na vida dele aí o cara vai e fala ah, o que eu vou falar? aí perde vem cá me dá um abraço você merece ganhar não, mas peraí quer dizer então que o Jonathan é um sex offender da internet? é um alto é um alto sex offender só que é alto sex offender eu me zoa eu me zoa apesar de que ser gay não é zoação mas se o cara acha se eu devolvo ofensa pra ele não é ofensa o Jonathan é o atlético gender bender não, e o pior funciona que a galera pega e morre o assunto por quê? porque o cara já falou ih, rapá peraí não, eu acho que eu mexi com a pessoa nada morreu o assunto do cara é engraçado aí complica aconteceu um negócio parecido comigo que realmente é um hábito que eu comecei ultimamente não é muito legal mas eu faço os caras os caras na comunidade de venda de não sei o que de jogos e eu vou lá simplesmente e posto uma resposta pro cara variando da pergunta que ele fez igual esses dias o cara postou assim alguém tem Rise of Tomb Raider? aí eu postei tenho aí quanto? não, eu só tenho você só perguntou aí os caras postaram de novo cara o cara postou um negócio que tinha que fazer um curso de analfabetismo pra aprender a ler aí o cara eu troco por não sei o que eu sei o que aí eu coloquei troco por aulas de português aí o cara eu já vi você viu essa? aí o cara veio pistola é que você não viu o que aconteceu depois aí o cara veio pistola não sei o que ela troca pela sua mãe e sua mulher eu falei mulher eu não tenho minha mãe não está disponível aí o cara meu Deus não sei o que e veio xingando aí o meu amigo ele veio e caralho ele riu muito ele não sei o que falou um negócio que eu não lembro aí o cara tipo uns 3, 4 dias depois eu queria responder o comentário dele sabe que ele virou assim ele virou é você deve ser o macho dele não sei o que e tatatá aí o meu amigo falou é eu sou o macho dele sim é algum problema não sei o que lá é vocês são viados pois é isso aí é homofobia cara isso aí vai dar vai dar ruim pra você rola um processinho tipo a hora que eu fui ver o que estava acontecendo que eu vi que estava chegando aí o poste já não existia mais sabe o cara já pagou um coste o cara pagou um coste peidou na farofa bonito puxou a ficha do cara meu amigo puxou a ficha do cara o cara tem passagem caralho o cara é foda nossa velho chegou no processo chegou no processinho já perdeu na farofa já ficou morrendo de medo é os caras é gato escaldado tem medo d'água quente né velho durou as pontas da Nintendo esse periodozinho aí foi foi o sistema que pagou os boletos da Nintendo pagou as contas pagou as contas porque quer queira quer não queira o Wii U foi se não o maior um dos maiores fracassos da Nintendo eu acho que ele não foi o maior fracasso porque o maior fracasso foi com certeza o Virtual Boy que a gente devia um dia falar só sobre ele eu acho que o Wii U ele foi um fracasso porque a Nintendo quis que fosse não, eu acho que a Nintendo não quis que fosse não a intenção é boa mas eles fizeram um marketing todo zoado enfim foi uma lambança tem que ver aqui qual que foi o ano de lançamento do Nintendo 3DS deixa eu ver aqui deixa eu ver qual que foi o ano de lançamento foi ó foi em 26 de fevereiro de 2011 2011 que o Nintendo 3DS foi lançado então já está aí conosco há 7 anos 7 anos só? achei que era bem mais né o Wii U agora deixa eu ver aqui a data de lançamento do Wii U o Wii U foi lançado um ano depois foi lançado quase mais de um ano depois foi em novembro foi 18 de novembro de 2012 então o 3DS que é um console vamos dizer assim ultrapassado em relação ao Wii U segurou as pontas da Nintendo por 7 anos Filipe vou cagar de novo Filipe Filipe eu estou está dando um pau aqui que eu estou escutando vocês muito muito ruim cara deixa eu ver tá fala do saiu a notícia hoje do Charles Martinet ele foi confirmado como um do que vai participar da BGS esse ano mas só vai poder criança quem é Charles Martinet? o dublador do Mario ah tá que massa saiu hoje saiu hoje só que você vai poder ir criança como assim saiu criança? porque é Martinet meu Deus do céu caraca e o pior é que a gente ainda pergunta né por que? por que? que é triste Naruto aí cara é aquela música do Hulk Naruto sad song ponto MP3 quando ele vai embora sad fruit pois é filho fala desse negócio aí então não peraí eu tenho que ler o nome do cara senão eu vou falar Martinet Charles Martinet Charles Martinet ele é a cara do Bruce Willis que Bruce Willis é? de onde você tirou isso? do do Robin Williams ah tô doido cara eu tô doido hoje eu tô maluco não tô bem fumou o que? sem drogas criança sem drogas é pelo de gato eu tô cheirando muito pelo de gato e na verdade o Lava o Lava tem toda uma história né que realmente não sei se ele realmente queria trazer o Lava e o Lava ele queria eu não vou ficar explicando essa realmente é muito história isso aí é o que entra na parte do jogo que você realmente entende tudo que tá acontecendo que quando você vai pro futuro não mas não é bem o futuro é tá no futuro tá no futuro utópico não é o futuro é o futuro tem o futuro cagado que é o futuro de onde veio o robô e tem o futuro maneiro bonito e o Lava ali é o passado e aí que a sua cabeça começa a dar um nó porque você fica assim tá é um futuro não só que é uma uma civilização que não vive na terra e o Magos ele tá diretamente ligado a essa civilização ele era uma criança na época não você é burro cara que loucura que coisa absurda isso aí que você disse é tudo burrice na verdade é um passado é 1200 antes é antes ah é verdade é 1200 antes ah é verdade é porque o local tem um aspecto futurista por isso que ele comprou é ele usa a magia como fosse tecnologia é aquela ideia isso não é magia isso é tecnologia é o contrário isso não é isso é curiosidade o nome do Lavos foi dado pela Ayla a Ayla que deu é lá quer dizer fogo e voz e voz grande então é grande fogo porque ele veio que nem um meteoro ele veio que nem um meteoro e pronto aí gostaram? na mira me respeita a Alice tá aqui animadíssima gente 10h45 a Alice acordada só vão 6 meses pra fazer isso comigo é porque é porque nós somos a melhor equipe de podcast da internet melhor equipe de me respeita é fates oi ah 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 pás Obrigado.